Olá, veja hoje no TVL Notícias. Moradores do bairro Água Verde reivindicam mais segurança no trânsito. Câmara entrega moções de louvor a entidades e personalidades reconhecendo os serviços prestados à comunidade. Começou hoje o Blumenkuchen, o festival blumenauense da Cuca. Hoje é quarta-feira, 29 de agosto de 2018. TVL Notícias já está começando. Câmara vai analisar o veto do Executivo ao projeto de lei que torna obrigatório aqui em Blumenau a utilização de avisos sonoros ou vibratórios para o atendimento de pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos públicos e privados que usam o sistema de senha para atendimento ao público. Proposta de autoria do presidente da Câmara, o vereador Marcos da Rosa e do vereador Odemar Becker. Como a matéria foi vetada pelo Executivo, agora os parlamentares no plenário podem derrubar ou acatar o veto. Moradores do bairro Água Verde reivindicam mais segurança no trânsito. O problema é neste ponto da rua Freista Nislauchete. Aqui os moradores reivindicam uma nova sinalização e uma faixa de segurança. Segundo eles, o fluxo de veículos é constante e as pessoas correm riscos ao atravessá-la. Primeiro é a faixa de pedestre para auxiliar as pessoas na travessia. Em segundo lugar é a faixa quadriculada de acesso para atender atendimento nas duas ruas, que seria a Sabiá e a Rua Canária. Muito movimento aqui? Muito movimento. Principalmente nas horas de pica, 7h30, 11h30, a hora do colégio e às 18h, na subida 5h30. Muito perigoso. O vereador Jovino Cardoso Neto foi chamado pelos moradores ao local. Ele conheceu o problema enfrentado pela comunidade. O parlamentar concordou com a reivindicação. Há uma intensa movimentação de veículos e acompanhamos as demandas, área residencial, comercial, industrial. E aí cabe também a atenção para o Parto do Poder Público fazer a faixa elevada, ou também pode ser a questão da faixa de pedestre. O que nós estamos cobrando é que tenha segurança para os moradores, para os usuários do comércio, bem como também uma faixa zebrada, para que possa permitir o espaço livre para quem vai ter acesso, né, a Rua Canário, a todo o loteamento, toda a extensão aqui dessa via tão importante. Durante a visita, o vereador Jovino recebeu um relatório dos pedidos já feitos pela comunidade ao Poder Público. Ele adiantou que vai encaminhar proposições ao Executivo, solicitando o atendimento da reivindicação da comunidade. Já houve uma solicitação da comunidade, a documentação entregue a mim, ela já está deliberada através da comunidade, o OK, com protocolos, e agora eu vou reforçar isso via requerimento, ofícios até a Câmara de Vereadores, que possamos aprovar e viabilizar as secretarias competentes, para que elas possam, então, efetivamente, executar essa obra tão importante, que é uma coisa simples, mas importante para a sociedade, trazendo segurança, não só para os veículos, mas também para os pedestres, para quem utiliza essa via, que faz a ligação tanto à Rua Canário, como também à questão do comércio local. Nove bandas musicais de escolas aqui de Blumenau foram selecionadas pela Vila Germânica para se apresentarem na Oktoberfest deste ano. Após uma seletiva, as escolhidas foram as bandas das escolas Visconde de Toné, Duque de Caxias, Lauro Miller, Lúcio Esteves, Machado de Assis, Anitta Garibaldi, Norma Uber, Francisco Lanzer e Felipe Schmidt. Todas as bandas vão se apresentar nos desfiles da Oktober, e as cinco primeiras que a gente citou também vão tocar na Vila Germânica na hora do almoço, aos finais de semana da festa. E veja a seguir. Câmara entrega moções de louvor a entidades e personalidades, reconhecendo os serviços prestados à comunidade. Começou hoje o Blumenkuchen, o festival blumenauense da Cuca. TVL Notícias, volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Entidades, empresas e personalidades são homenageadas pela Câmara. A Câmara de Vereadores entregou moções de louvor a personalidades da área médica e do direito, entidades sociais e para um grupo musical, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade. A Associação Renal Vida, entidade filantrópica fundada há 15 anos, recebeu moção de louvor do vereador Iens Manta. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão ali à frente, doutor Humberto, também o doutor Roberto Benvenuti, bem como também a sua diretoria, que com certeza, juntamente com o Conselho Fiscal, com o seu Ercídeus, bem como também com a doutora Denise, enfim, todos aqueles que lá trabalham, fazem com que nós não podíamos agora, em nenhum momento ficar aqui só assistindo e reconhecer os 15 anos brilhantemente realizados pela grande família Renal Vida. Muita gratidão, porque nós também recebemos muito da comunidade. A comunidade do Menal reconhece realmente o nosso trabalho. Nós temos essa obrigação de estar do lado da população. Esse nosso trabalho é um trabalho feito a muitas mãos, não é um trabalho feito por uma pessoa só, nem só por médicos, mas uma grande equipe que trabalha junto, com o mesmo objetivo, que é melhorar a vida dessas pessoas, essas pessoas doentes que precisam, que têm uma doença tão grave como uma doença renal, e que precisam de atenção. Já o professor universitário Roberto Diniz foi homenageado pelo vereador Ricardo Alba pelos seus serviços prestados à comunidade acadêmica e sociedade blumenauense. O parlamentar Almir Vieira prestou homenagem ao médico Marcelo Lufiego, mais conhecido como Doutor Bonzinho, após ter entregue um bilhete para uma paciente de dois anos, desejando melhoras e assinando como Doutor Bonzinho. O caso ficou conhecido em todo o Brasil. Quando eu dei a receita para a mãe, ela ficou olhando assim, meio, também quero. Então eu peguei um papel, e como a gente não vai entregar um papel em branco, é que nem o mágico pegar a cartola e dizer, agora não vou tirar nada. Então a gente tem que fazer a magia do ato comunicativo. Comunicativo, escrevi um bilhetinho, e a mãe se comoveu, colocou na internet. Tenho a alegria de dizer que eu mesmo vi o artigo sair em mais de 15 países pelo mundo. No Brasil, em mais de 200 veículos de comunicação, nossa estimativa é que mais de 200 milhões de pessoas tenham visto a notícia. Um gesto simples, mas que repercutiu para o Brasil todo. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que tratar as pessoas, com muito carinho, muito respeito. E foi o que ele fez, um singelo bilhetinho para aquela criança, alegrou a criança e aí alegrou a mãe. Uma coisa simples, e eu acho que isso está faltando hoje no nosso país, está faltando na nossa sociedade. O grupo musical Eu e Minha Banda foi homenageado pelo vereador Silvio Zimmermann, em reconhecimento aos 15 anos em favor do entretenimento da sociedade blumenauense. O grupo é considerado um dos grandes nomes do pop rock catarinense. A banda é uma família, somos irmãos, primos, ser homenageados na nossa cidade natal. É maravilhoso e no ano que a gente completa 15 anos de existência, então 15 anos subindo aos palcos da cidade, da região, para trazer música, para trazer alegria, para a gente é maravilhoso. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA, recebeu moção de louvor do vereador Alexandre Matias. A AMA oferece tratamento especializado e apoio à inclusão escolar e social dos autistas. A presidente agradeceu a homenagem e destacou que ainda é uma entidade pequena, mas que todos estão em busca de atender mais e mais pessoas. Somos uma entidade nova, pouco conhecida, né? E a gente está fazendo todo um trabalho de acolhimento dos pais que acabam de receber um diagnóstico. Estamos agora começando também a oferecer tratamento do fonaudiólogo e de terapia ocupacional, que já era um projeto antigo da gente, um sonho muito antigo. Mas é aquela coisa, né? Os primeiros anos é ajeitando a burocracia, descobrindo como fazer. Somos todos pais e pessoas envolvidas na causa. Não temos muita experiência, então a gente vai derrapando, vai indo, né? Mas agora sim, a gente está fazendo um trabalho bem bacana. É muito importante a gente chamar a atenção para os portadores de autismo aqui na cidade de Blumenau. Por isso fiz questão de homenagear a AMA pela passagem dos seus cinco anos, para que a gente possa mais uma vez chamar a atenção para esse assunto. Eu tive a satisfação e a honra de poder fazer uma lei aqui no município de Blumenau, dando prioridade para os portadores de autismo nas agências bancárias, nas filas de supermercado e também no atendimento no setor público, da qual me enche de orgulho. E essa homenagem também é uma possibilidade a mais de a gente dar visibilidade para os autistas aqui na cidade de Blumenau. Lançado mais uma edição do Festival de Cucas de Blumenau. Acompanhe. Um evento com a presença de autoridades e convidados marcou o lançamento do Blumenkuchen, o Festival Blumenauense da Cuca. A ideia é que as padarias e confeitarias comercializem cucas com preços especiais. A cuca alemã faz parte da cultura da cidade. A cuca é muito importante na nossa gastronomia. Ela foi trazida pelos imigrantes europeus. Basicamente ela era de farofa apenas e com a imaginação do brasileiro foram sendo incorporados outros componentes. Hoje temos aí diversos sabores. Mas a ideia é justamente promover essa iguaria gastronômica que nós temos, porque ela é muito importante para a nossa região. Quais são as regras desse festival? Nós convidamos os estabelecimentos participantes. Eles não cobramos qualquer valor. Eles são todos convidados. Recebem o material publicitário. E é uma oportunidade as padarias e confeitarias a promoverem esse produto. E o retorno que nós temos é que efetivamente, durante os outros eventos, nos outros anos, durante esse período o consumo realmente aumenta bastante da cuca. Então atingimos o objetivo que é promover a cuca. A procura pelo festival este ano foi maior que o ano passado. Trinta estabelecimentos estão participando do evento. Mais um momento de nós divulgarmos esse doce tão querido em Blumenau, tão querido no Brasil. Porque a nossa cuca sai daqui para diversos lugares do Brasil. É uma oportunidade do nosso cliente comprar a cuca num preço especial, certo? Provar cucas de diversas padarias. São 30 padarias esse ano. Ano passado foram 24. Esse ano são 30 padarias participando. O que demonstra o sucesso do festival das cuca, do Blumencooking. Certo. E a ideia é colocar a cuca à disposição de todos nesses 30 estabelecimentos. Conte-se a isso? Exatamente. No mínimo dois sabores por dia estarão em promoção. Cada um vai fazer o seu sabor, cada um vai fazer o seu tamanho de cuca. Cada um faz o seu preço. Mas todo dia vai ter um preço especial em pelo menos dois sabores na cuca. Informações sobre as empresas participantes do festival podem ser adquiridas através do Facebook do Parque Vila Germânica. O festival blumenauense da cuca faz parte da agenda de aniversário de Blumenau. É um evento marcante que nos dá a condição de fortalecer ainda mais uma dessas que é a nossa tradição da cidade que veio com os nossos imigrantes e que foi se aperfeiçoando em matéria de sabores e matéria da nossa criatividade. Os nossos imigrantes alemães e italianos trouxeram essa tradição e nós aqui como cidade fomos aperfeiçoando. Mais esses dias e essas padarias vão poder fortalecer ainda mais aquilo que é uma marca da cidade, que é uma tradição da cidade, que é as nossas cucas. Começou a funcionar em novo horário nesta semana o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é conhecido como Centro Pop. O atendimento agora é de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às quatro da tarde. O endereço continua o mesmo, Rua São Paulo, número 2265, no bairro Itopava Seca. O Centro Pop presta assistência social, amparo e alimentação para moradores em situação de rua. A partir de hoje, aqui na TVL, tem o nosso agente inédito e especial sobre os 168 anos de Blumenau. Você acompanha a entrevista com o ex-prefeito Félix Tais sobre a história do mausoléu doutor Blumenau. Não perca! Lembrando que amanhã é dia de sessão ordinária aqui na Câmara a partir das nove horas da manhã. As comissões também se reúnem amanhã antes da reunião dos vereadores no plenário. Sempre a gente lembra que a TVL não está transmitindo, nesse momento, as reuniões ao vivo devido ao período eleitoral. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui.